Fala galera do Fogo Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o IBR3, os resultados da empresa acabaram de sair, olha só, bem quentinha. Veja aqui meus amigos, no dia de hoje a empresa já está com uma queda de 2,63. Ela que nos últimos 5 dias também está em queda 6,17, nos últimos 30 dias também a empresa vem em queda 10,56. Ela chegou no dia 19 de abril a R$0,90 e nos últimos 6 meses ela chegou em janeiro a ultrapassar a cotação de R$1. Vem sofrendo bastante e é hoje a gente vai estar comentando sobre o tão aguardado resultado do quarto trimestre. A gente já era para estar vendo o resultado do primeiro, mas ela veio postergando esse resultado. Você que é novo no canal já peço que se inscreva e deixe o seu gostei, se gostar do nosso conteúdo e em caso de dúvidas também já deixa aqui para a gente nos comentários. Ativa o sininho também se for possível, beleza? Já vamos iniciar, eu quero comentar para vocês, muita gente pergunta, será que é hora de comprar? Quando a empresa está aqui, R$0,69, beleza? Aí acaba que não compra, quando a empresa vem cá, ela salta de cerca aqui, vamos pegar R$0,76, que é um valor que ela está aos R$0,75. Agora, para um topo, aí a empresa sobe 40%, veja que de R$0,75 para o topo aqui de R$1, a gente está falando de 41% de alta, se ela voltar a R$1,06 ali, o que é bastante possível. Aí é nesse momento, depois da empresa subir 40%, que a maioria compra. Então, meus amigos, eu falo o seguinte, saibam do risco de Oi, ela sim, ela é um case que está em recuperação judicial, está previsto para estar saindo agora no final de maio, vem de fato realizando todas as mudanças que ela estava no seu planejamento, a construção da nova Oi. A companhia conclui a alienação dos ativos móveis após aprovações regulatórias. Tem aqui também, reposicionamento de marca e levantamento da companhia institucional da nova Oi. Então, ela vem fazendo todo o planejamento estratégico para sair da recuperação judicial, para se focar aí na fibra ótica, que é o que a gente está aguardando aí. Depois que tudo isso acontecer, não espere comprar ação barata. Sim, ela tem tudo para subir, beleza? Então, qual que é o momento? Quando está barata, porque comprou mais barato, quando sobe, seu lucro é maior. Mas entenda, é um case arriscado. Isso pode não acontecer, isso pode demorar, o seu dinheiro pode ficar ali durante algum tempo parado, sem render nada, enquanto ele poderia estar rendendo na renda fixa. Isso é renda variável, beleza? Divulgação dos resultados, bora agora para a primeira notícia. Veja só aqui, seu dinheiro Oi reverte lucro e tem prejuízo de 1,66 bilhão no 4TRI. Veja os destaques do balanço, mas vamos ver onde? Aqui, diretamente no próprio ri.oi.com. A gente consegue analisar 4TRI.com aqui, press release, abre para a gente o documento de capa. A gente já vê aqui o Windows Sun Nunes, ele é o garoto propaganda principal da Oi. Olha só, a gente teve aqui a divulgação, saiu bem tarde ontem e hoje a gente está tendo a apresentação. O Arthur Messi entregou importantes resultados operacionais, ao mesmo tempo em que alcançou marcos estruturais do plano da nova Oi. Beleza? Olha só, fundamentos sólidos no negócio principal, negócio core. A aceleração do negócio de fibra, primeiro lugar em crescimento de participação no mercado e líder em 17 estados. Ela é bem grande aí na questão de fibra, 3,4 milhões de casas conectadas, 14,6 milhões de casas passadas. É só pedir para instalar, já passou, está tudo certinho. 2,9 bilhões aí foi a receita de fibra, um crescimento de 124% entre 2019 a 2021, que é o fechamento aqui, beleza? Modelo, olha só meus amigos aqui, continuando a confirmação, no turnaquindo residencial. Primeira vez em 9 anos de crescimento anual no acumulado ano, 64% aí meus amigos e 53% no mix de receita de fibra do segmento. Crescimento também em PME e TIC, 5,2 ao ano, a receita do PME e 13,4 nas receitas do TIC. Tranquilo? Qualquer dúvida deixa aqui para a gente nos comentários. Modelo operacional, sólido, sustentável e simplificado, forte, meus amigos. Programa de eficiência de custos também continua. Eles reduziram aí 6,9 nos custos da empresa e o ganho real, infelizmente, foi negativo. Menos 13, ela tinha um lucro versus aqui 10% do IPCA em 2021. Foi essa a reversão que a gente vai ver ali embaixo em números, como a gente já comentou aí, mais de 1,6 bi, beleza? Olha só, a aplicação ESG, onde importa que a questão sustentável vem ganhando destaque, a Oi também está presente, beleza? Organização simplificada ou maior foco, reduzindo aí no custo pessoal em R$ 122 milhões. Bem relevante, tranquilo? Olha só, a gente tem aqui também marcos estruturais em fase final, entregando o plano fechamento da rede móvel, que aconteceu agora em abril de 2022. O termo também da Sky para o TV DTH, abril de 2022. Acordo da Vital aprovado pelo CAD, prestes a ser votado pela Anatel. Tudo indica que também vai estar sendo aí vendida a parte da fibra. Lançamento da marca Vital e o início da operação independente. Assinatura do BTG para a operação da Vital e o fechamento também da UPI, Torres e Data Center. Tranquilo? Quando falamos de números, a gente tem aqui o consolidado, o ISA. Tudo bonitinho? Veja só, receita líquida total foi de R$ 4,5 bilhões. Quando a gente compara no 4 tri de 2020, queda 4 tri de 2020 versus 4 tri de 2021, a gente tem uma quedinha no ano de 2021. Já versus o terceiro trimestre, tivemos aí um leve aumento de 1,1%. O EBITDA de rotina, R$ 1,61 bilhões. Tivemos aí um aumento, tanto no 4 tri quanto no 3 tri de 2021. Margem EBITDA, 35%. É uma margem interessante. Até não é uma margem bacana. E lucro ou prejuízo? Tivemos um prejuízo de R$ 1,669 bilhão. Frente ao quarto trimestre de 2020, onde tivemos lucro de R$ 1,79 bilhão. Mas, vale salientar que no terceiro trimestre de 2021, também tivemos prejuízo. É prejuízo acumulando aí, beleza? Dívida líquida de R$ 32,5 bilhões. A dívida está voltando aí, meus amigos, a aumentar. A gente tinha R$ 29,89 bilhões de dívida. Cresceu aqui a dívida. Mas, nada aí que a gente deve assustar, por quê? É o prejuízo, beleza? Temos em caixa R$ 3,28 bilhões. E o CAPEX, que foi o investimento que ela fez, segue crescendo, está aumentando os investimentos. Isso é muito bom, porque se está dando certo, se esses investimentos começarem a gerar para a gente um retorno, a gente tem tudo aí para dar certo e um lucro futuro maior. Crescimento de receita. Tudo isso aqui, meus amigos, CAPEX, ele é um investimento, ele entra como um custo que, se não fosse aqui realizado, veja só, a gente entraria em um leve, leve, leve lucro aqui de R$ 300 milhões, beleza? Vale a pena assadentar também essas observações. Veja aqui, coibidade rotina, menos o CAPEX, foi o quê? R$ 459 milhões, beleza? Veja que no quarto tri, também R$ 269 milhões. Ela vem sempre aí fazendo um investimento relevante. Tranquilo? Já deixo aqui um ponto positivo, essa observação aqui para vocês. A gente tem aqui a composição da receita, o que é que vem aí representando essa receita de R$ 4,5 bilhões aí no Brasil. A maior parte, operações continuadas. A gente tem residencial, o negócio que é business to business, B2B, tudo bonitinho aqui representando a maior parte. Outro serviço, somente R$ 17 bilhões e a questão de TV, R$ 342 milhões. Operações descontinuadas, a gente tem R$ 1,9 bilhões. Então, a maior parte da receita, a gente está aí focada de fato na fibra. Operações descontinuadas, a gente tem o quê? Rede móvel que agora saiu, deixou de ser aí um trabuco, um prejuízo para a gente. Vamos começar a ver os efeitos da saída da rede móvel a partir agora, meus amigos, do segundo trimestre, que vai sair resultado só lá para agosto. Então, tem que ter calma e paciência. Mas a partir do mês de junho, se não for pós-tergada, a gente pode ter a saída da recuperação judicial e uma entrada massiva de capital na UI. Então, vale a pena ficar de olho, porque esse movimento pode acontecer antes, tranquilo? Momento de oportunidade, queda no preço da ação. Dúvida para a gente aqui nos comentários? Pode estar deixando, beleza? Se você é novo no canal, peça que se inscreva. Deixa o seu gostei, se gostar do nosso conteúdo. Vamos continuar aqui, fechamento com mais uma notícia, beleza? Não vou estar mostrando para vocês aqui. Acho que vale a pena analisar aqui o release, tudo bonitinho. Mesmo que ele é bem grande, mas é bem ilustrado e traz para a gente aqui bastante informação. De fato, a gente já tinha conhecimento aqui de várias dessas informações, beleza? Antes de finalizar, a gente tem aqui também a apresentação. Ela é bem mais positiva, porém, ela é mais ilustrada. Eu quero mostrar para vocês que aqui fica mais claro o crescimento da receita da fibra. Teve um crescimento de 221%. As receitas de fibra já representam 17% da receita total da empresa e 29% das operações continuadas. O número de conexões vem crescendo absurdamente também, ano após ano. A gente pegando aqui desde 2019 essa comparação. Olha só. E as casas conectadas por velocidade. Veja que a gente tem a maioria aqui de 200 a 400 MB. Vem aumentando bastante o número de casas conectadas agora com a internet mais veloz. Veja só. Mais veloz, a gente já sabe que o custo é maior. De 7.8, lá no 4 de 2020, a gente já pulou para 14. O pessoal está querendo mais velocidade. E aqui, o pessoal que usava menos de 200 MB, vem caindo. Beleza? Bem interessante aqui esse crescimento que, consequentemente, vai aumentar a nossa receita também. Vale a pena mostrar para vocês. PagSeguro e Oi Fibra é uma nova parceria que pode proporcionar comodidade. O aluguel de maquininha sem cobrança, taxas especiais para vendas no crédito e no débito, pagamento e transferência sem taxa, flexibilidade no cash-in e de recebíveis também. O cliente vai, faz ali a assinatura da Oi Fibra e, consequentemente, ele pode ter essa parceria que pode se tornar interessante usando as maquininhas do PagSeguro. Beleza? Aumentando aí seu ecossistema, trazendo mais benefício ao cliente, medida aí inteligente da Oi. Vale a pena ficar de olho nisso, beleza? Para fechar, meus amigos, sobre o resultado da empresa, sem prolongar bastante, para o nosso vídeo não ficar tão grande, a gente, vamos só relembrar aqui o que aconteceu por trimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto. A gente teve a venda aqui da UPI Data Center e UPI Torres, aqui tudo certinho. E a assinatura também dos ativos móveis, isso no primeiro trimestre de 2021. Já em 2022, aqui a questão da Infracor com a BTG Pactual, que futuramente virou a Vital, beleza? A Infracor, subscrição da D-Bent, conversível da Infracor, incorporação da Telemar na Oi. Já no terceiro trimestre, processo competitivo, lançamento do plano estratégico, que ela está seguindo em 2022 a 2024. Lançamento da nova marca Vital, tudo bonitinho. Pagamento do bonde aqui, da emissão móvel e também de duas operações de financiamento. Compromisso arbitral aprovado pela diretoria da Anatel. No quarto trimestre, tivemos a aprovação da Infracor pela Cade, beleza? A aprovação preliminar da rede móvel aqui pelo Cade também, Anatel. Deslistagem da Nais, sim, a Oi tinha as suas ações listadas ainda na Nais, a bolsa lá de Nova York, veja só. Spin-off das atividades da Vital também. Primeiro trimestre, aprovação da alienação dos ativos móveis. De fato, eles foram agora conseguir tudo para dar certo. E o Cade era empecilho, Anatel era empecilho para a venda dos ativos móveis aqui, que era um valor interessante. Reorganização societária da incorporação da Oi móvel pela OISA, que é a empresa total. O acordo de lockbox da Vital e o funding do CAPEX da Vital também. Tudo isso agora no primeiro trimestre. Já no andamento agora do segundo trimestre, a gente tem o fechamento da OPI ativos móveis. De fato, agora vendeu. O dinheiro vai entrar no caixa da empresa. Começo do reposicionamento da marca da Oi e a questão da Sky como negócio de TV também. Eles fizeram aí esse papel. O que a gente está aguardando agora? A aprovação da Vital pela Anatel. Fechamento da Vital. E o fim, o fechamento do processo da Vital, beleza? Vão estar fortalecendo agora a marca também aqui da Vital. O fim da recuperação judicial a gente está aguardando. Disponibilização dos resultados na proforma da nova Oi. E o processo de transição dos ativos móveis até 12 meses. Pode estar demorando para estar passando. Os clientes que eram da Oi vão estar passando para as novas operadoras. E as prestações de serviços também vai ser tudo regularizado. Tudo isso aí a gente aguarda no segundo trimestre, onde a gente vai estar vendo os resultados disso. Agora somente aí em agosto, beleza? E aqui ela finaliza. Nós estamos começando em 2022 com o reposicionamento da nova marca. Olha, 2016, 2018, plano de recuperação judicial, aconteceu. Plano de transformação estratégica aqui, 2019, 2020. O novo plano estratégico e o aditamento do plano de recuperação judicial. E ela aqui, ela vem fazendo bonito no ano de 2022 para 2024. Pilares estratégicos. A aceleração do negócio principal, que é a fibra. Novo modelo centrado ao cliente. Aumentando parcerias também, vocês viram ali, né? A aceleração de novas fontes de receita e equacionamento também da concessão. Ela traz aqui para a gente a sua visão e a missão também, que são essenciais para uma empresa de sucesso. Ser líder em conexões de fibra ótica e soluções digitais que melhorem a vida das pessoas e das empresas por todo o país. Missão, criar novos futuros, levando a vida digital para todos. Reposicionamento aqui, reposicionando a marca até 2023. Uma nova empresa focada em melhorar a vida das pessoas. Uma parceria da vida digital. É tão bom ter Oi por perto. Isso aqui, Oi, né? Focando aí na sua nova marca. Fechando a gente com o resultado aí do 4 trimestres, né? Que veio interessante, porém, deu prejuízo. Finalizando aqui, ó, com a notícia, né, meus amigos? Anatel deve definir a venda da unidade de fibra ótica da Oi amanhã, beleza? No caso, aí a gente está falando no dia de hoje, dia 5. Podemos ter ainda notícia interessante. Caso, né, saia alguma coisa aí até amanhã, sexta-feira, também a gente pode estar trazendo aqui para vocês, beleza? No mais, qualquer dúvida, deixe para a gente nos comentários. Se você for novo, peço que se inscreva no canal e deixe o seu gostei para acompanhar aqui, né, meus amigos, o nosso conteúdo, beleza? Vou ficando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima.